Música E o meu Deus me atenderá Mas eu me volto para o Senhor Espero em Deus, meu Salvador E o meu Deus me atenderá Me atenderá Não cante vitória o inimigo Se eu caio, depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz Não cante vitória o inimigo Se eu caio, depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz Música Mas eu me volto para o Senhor Espero em Deus, meu Salvador E o meu Deus me atenderá Me atenderá Não cante vitória o inimigo Se eu caio, depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz Não cante vitória o inimigo Se eu caio, depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz O Senhor é minha luz O Senhor é minha luz Minha luz O Senhor é meu Deus Oh, o Senhor é minha luz 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 Oh, o Senhor é minha luz